Moradores que vivem próximo ao tanque encontraram o corpo boiando na água. Assustados com a cena, chamaram os bombeiros e a polícia. O corpo estava nesse tanque de decantação que fica em uma área privada que pertence a um frigorífico de Jataí. O homem estava sem camisa e com bermuda de banho. O corpo foi encontrado em estado de decomposição e provavelmente estava no tanque há vários dias. Tudo indica que o homem entrou nas águas para tomar banho. Mas de acordo com o corpo de bombeiros, este é um local perigoso e proibido. Aqui se trata de uma área particular, privada. São dois tanques de decantação que servem justamente para retirar, minimizar a quantidade de resíduos que caem no nosso manancial. Então são tanques que tem um mau cheiro, é recoberto com lona. Então não tem sentido nenhum a pessoa fazer o uso para a recriação. A gente não sabe exatamente o que aconteceu com essa vítima, mas com relação à utilização desse tanque aqui para banho, é uma situação bem atípica, no mínimo. Segundo Carlos Henrique, que mora ao lado do tanque, não é comum ver pessoas entrando nas águas. É entrar para tomar banho, não entra não, mas em vez em quando se vê gente aí dentro. Mas tomar banho mesmo não toma por causa que a água até é verde, tanto escuro que é. E agora o corpo vai ser recolhido para o IML, para determinar há quanto tempo já essa vítima estava nesse local, pelo médico legista. Será feito o laudo pericial também, que será encaminhado para o GIH. O médico legista vai realizar a necrópsia para determinar a causa da morte. E pelo perito criminal, que sou eu responsável pelo caso, vai ser feito o laudo pericial de local. Seriamente as coisas que há, não é? Não é? Não é? Não é? Não é que eu tenho cuidado. O que é isso?